Valeu! Valeu! Isso é o Gordano de Cavalos na Cidade de Nova Independência! Não é ator que ele ganhou 74 motos e 47 carros no rodeio. O sistema é demais. Olha que trabalho, que conjunto. Olha como que o animal exige dele o tempo inteiro. Ele experiente, fazendo trabalho de espora. No final ali, olha como que o animal puxa ele para frente ao animal, dá um tropeção. Tira o compasso ali, ele espera. Volta em cima. E como que o animal puxa ele para frente ao animal.